Max Verstappen conquista a 32ª pole position da carreira e vai encerrar o ano como o grande nome a ser batido em basicamente todas as estatísticas. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Tivemos mais uma sessão de classificação, só que dessa vez a última sessão de classificação da temporada. Estamos encerrando o campeonato de 2023, vencido por Red Bull e por Verstappen, com recordes quebrados e, pelo visto, teremos ainda recordes sendo ampliados em Abu Dhabi. Verstappen igualou Nigel Mansell com 32 pole positions, já está em oitavo no ranking geral dos poles e, ano que vem, fatalmente, vai passá-lo a um Prostedin Clark, que tem 33 cada. Depois disso, já vem o Sebastian Vettel com 57. Só que se Verstappen pole position não surpreende absolutamente ninguém, temos alguns outros pontos que foram bem interessantes desse qualifying para a última prova do ano. Até porque sabemos, você viu o nosso vídeo de o que ainda está em jogo para Abu Dhabi, que temos algumas brigas legais acontecendo e, por exemplo, nós tivemos o Carlos Sainz caindo logo no Q1. Ele não conseguiu encaixar a volta, reclamou de ter sido atrapalhado. O Sainz não está muito confortável, até porque bateu de novo. Você vê que, pelo visto, ele não conseguiu o acerto ideal, não conseguiram deixar o carro redondinho depois da batida. O Sainz vai ter que fazer uma corrida de recuperação. E isso é muito importante para a Ferrari, porque a própria Ferrari em si está brigando contra a Mercedes no Campeonato de Construtores. E se você tem o Sainz em 16º, você tem o Leclerc largando em 2º, o que acaba sendo extremos, opostos. Para a Ferrari, o Leclerc conseguiu uma bela volta, ficando a 1 décimo do Verstappen. Não se imaginava algo assim, porque o Verstappen estava andando muito à frente de todo mundo. Mas o Leclerc conseguiu essa volta excelente e o Sainz vai ter que escalar. Pelotão fatalmente vai terminar nos pontos, a não ser que aconteça uma tragédia com o Sainz, mas vai conseguir ultrapassar os carros que faltam para chegar nos pontos. O detalhe é, o Leclerc vai estar meio que sozinho nessa briga contra as Mercedes, que nós vamos falar sobre elas já já. Então a Ferrari com extremos, com opostos para o grande prêmio de Abu Dhabi, com certeza não é a forma que eles gostariam de encerrar a temporada em termos de qualifying. No Q1 também ficaram as duas Alfa Romeo, a Williams do Logan Sargent, que chegou a fazer uma boa volta, mas teve a volta deletada por Track Limits, e também a Haas do Kevin Magnussen. Então tirando a Ferrari, nada muito fora do padrão nesse Q1. Já no Q2 tivemos surpresas novamente. Daniel Ricciardo vinha fazendo um bom qualifying, ficou em 15º. Alexander Albon também vinha fazendo um bom qualifying, ficou em 14º. Lance Stroll, que aparentemente estava mais confortável com o carro, sai em 13º. Esteban Ocon fica em 12º. E aí você tem o Lewis Hamilton em 11º, que é o grande nome que não deveria estar aí. Geralmente a Mercedes passa, só que o Hamilton, por duas corridas consecutivas, não consegue chegar ao Q3. Hamilton reclamou do carro, não estava confortável, o carro não estava na mão para ele. E aí nós temos também opostos em relação ao George Russell, porque é aquele cenário parecido com a Ferrari. Hamilton vai sair de 11º, vai ter que escalar pelotão para marcar bons pontos. E o Russell vai estar saindo de quarto, numa boa volta também, ficando ali a 3 décimos do Max Verstappen, muito próximo do tempo do Piastra, que foi terceiro. Então o Russell conseguiu encaixar uma boa volta, está desde sexta-feira, mas à vontade com esse carro da Mercedes. E é aí que a batalha Ferrari-Mercedes fica com a incógnita. Nós temos dois carros lá na frente, uma Ferrari e uma Mercedes, e temos uma Ferrari e uma Mercedes vindo lá de trás também. Como que essa corrida vai se desenrolar? Quem está com o melhor ritmo de corrida? Infelizmente eu não consegui dados sólidos sobre o ritmo de corrida, então vou ficar devendo para vocês. Geralmente trago aqui, como vocês bem sabem, mas vou ficar devendo porque não consegui nada de concreto até o momento. Se conseguir até mais tarde, eu até faço um segundo vídeo se der tempo, eu tenho alguns compromissos para resolver ainda. Mas a grande incógnita, a grande pergunta até o momento é quem vai conseguir esse vice-campeonato de construtores. Vai ser Ferrari ou vai ser Mercedes? As equipes estão andando próximas a temporada inteira basicamente, e agora nós temos essa circunstância parecida também para a última prova. Antes de falar do Q3, quero lembrar que a Black Magic Friday já está rolando lá na Instant Gaming. Isso significa que nós temos do dia 24 ao 27 de novembro, promoções especiais. E o que você precisa fazer? Entrar no site da Instant Gaming pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Clicar nesse banner que você está vendo aqui, você será redirecionado para as ofertas. E aqui nas ofertas, você vai ver que tem várias coisas impressionantes. Como por exemplo, o Starfield com muito desconto, mais de 40%. A Cetocorza Competizione também. Windows 11 Pro, para você que quer colocar o seu Windows de forma regular. Homem-Aranha do Miles Morales. Você tem vários jogos grandes aqui. Red Dead Redemption 2, que é um jogo que o pessoal gosta muito. Tem o COD MW3 também, com um preço bem legal, no caso para a Xbox. Tem o Cyberpunk, que é um jogo que eu já joguei e estou rejogando de tão bom que é. E outro detalhe legal. Aqui, você está vendo esse timerzinho? Pois é, o timer significa que esses outros jogos serão revelados em breve, quando acabar o timer. Então ainda tem muito mais promoção chegando para você na Instant Gaming. Não fique de fora, entra agora para não perder a promoção e também já entra no domingo e na segunda-feira também. Entra aí, Instant Gaming na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, falando de Q3, temos Pierre Gasly na décima posição, Nico Huckenberg em oitavo, Alonso em sétimo, Tsunoda, belíssimo quali do Tsunoda em sexta posição para o Yuki Tsunoda. Correndo muito bem com a AlphaTauri, que já está sendo alvo de alguns, não vou dizer protestos, porque ainda não está oficializado, mas de alguns burburinhos. O pessoal está começando a reclamar, conforme a Mariana Becker falou na transmissão, principalmente no caso a McLaren. A AlphaTauri está muito próxima da Red Bull, as atualizações da AlphaTauri estão sendo um tanto quanto substanciais, estão aí questionando a questão do teto orçamentário. E a AlphaTauri do Tsunoda em sexto, o Ricardo não conseguiu encaixar uma boa volta no Q2, mas tinha ritmo para passar para o Q3 também. A AlphaTauri cresceu muito nas últimas provas, fizemos um vídeo só sobre ela recentemente também, e sobre o planejamento dela para 2024, dá uma olhada. Então surpreende esse resultado aí da AlphaTauri com o Yuki Tsunoda, vamos ver se vai ter ritmo de corrida. Russell em quarto, conforme já citamos, as McLarens muito bem. Lando Norris em quinto, Oscar Piastrin terceiro, lembrando que tem uma briguinha aí da Aston Martin com a McLaren. A McLaren pelo menos no quali já mostrando que vem com muito mais chances de manter essa posição, no caso, no campeonato de construtores. Mas excelente volta, hein? O Norris inclusive errou na última volta dele, no final da volta, então ele poderia também estar mais ali para cima, talvez uma segunda, terceira posição. Ou seja, a McLaren tinha um pouquinho mais para extrair. Vamos ficar de olho nos papaias porque tem sido o grande nome desse final de temporada. O Charles Leclerc em segundo, como já citamos, e temos então as duas Red Bulls. O Max Verstappen, pole position, conforme citei no início do vídeo, igualando o Nigel Mansell, encerrando a temporada em alta, estava reclamando do carro até o terceiro treino livre, chegou no qualifying, estava botando temporal em todo mundo, por isso que eu fiquei surpreso com esse um décimo de diferença. Só que o Sérgio Pérez sai lá da nona posição, e é aí que está o problema para a Red Bull, porque ele é outro que vai ter que escalar pelotão. Então, para nós fãs, ver uma Ferrari, uma Mercedes e uma Red Bull tendo que escalar pelotão é legal, a gente vai ver um pouquinho de ação, de entretenimento. Agora, a Red Bull já está com o campeonato ganho e tal, mas ela quer o Pérez lá em cima, obviamente, e o Checo, em defesa dele, teve uma volta deletada. Não é que o ritmo puro dele foi o de nono lugar, ele subiria um pouco mais, ficaria ali entre os primeiros, se não fosse o pequeno erro de track limits. Então, o qualifying tem algumas surpresas, tem alguns resultados interessantes, e eu espero uma boa corrida de Abu Dhabi amanhã. Estaremos juntos, no caso dos membros, para a corrida, e depois teremos, então, o nosso vídeo para vocês logo depois da corrida também. Eu sempre faço o mais rápido que posso. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Também te convido a estar entrando lá na Instant Game, e também, se você tiver interesse em comprar algum produto pela Amazon, entra pelo meu link aí embaixo, você ajuda o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!